Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As mudanças no trajeto de algumas linhas de ônibus aqui na capital têm revoltado os usuários do transporte público. Muitos deles nem ficam sabendo que as rotas mudaram. O transporte coletivo não é fácil, a gente sabe. Ônibus lotados e muitas vezes em condições precárias. E se já não bastasse isso, as constantes mudanças nos trajetos dos coletivos e até mesmo a desativação de algumas linhas têm tirado o sono dos passageiros. Seu Francisco mora aqui no Conjunto Beija-Flor, na zona centro-sul de Manaus, há bastante tempo. Ele ficou surpreso com o fim da linha 626, que liga o bairro de Flores ao centro da capital. Eu sei que ele passa aqui, mas como ele fica longe do ponto onde eu desço, eu só pego o executivo. Mesmo não usando ônibus com frequência, ele disse que a mudança vai prejudicar os moradores da área. Só tem duas linhas, o 626 e o executivo. E as pessoas que não podem pagar o executivo com certeza vão ser afetadas. E as reclamações não param por aí. Aqui próximo ao terminal do 626, os usuários do transporte público chegaram a fazer um abaixo-assinado para manter a linha. Então a gente não quer que a linha 626 saia daqui. Que ele continue aqui, porque a linha 626, aqui os motoristas cobradores tratam as pessoas muito bem. É idoso, é criança, é qualquer um. No início deste mês, a linha 601, que faz a rota Petrópolis, terminal da Cachoeirinha e centro, foi desativada. Os moradores reclamaram na SMTU. E na semana passada, os ônibus voltaram a circular. No Japiinha, a situação se repetiu. A linha 614 havia sido desativada e voltou a funcionar depois de mais reclamações. Essa desativação dessas duas linhas ocorreu por falta de comunicação. O Sinetran não nos comunicou as mudanças dessas linhas. O prefeito também não estava em Manaus nesse período. Então eles acharam, tiveram a tomar essa iniciativa de querer mudar essas linhas sem consultar. A SMTU e a comunidade. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte Urbano, todas as mudanças são feitas a partir de um planejamento. Nós temos a obrigação de chamar a comunidade para que os representantes da comunidade venham até a SMTU, para que eles escutem a nossa proposta de mudança de linha. Caso a comunidade aceite a nossa proposta de mudança de linha, aí sim nós fazemos a mudança dentro do trajeto que foi solicitado. Em relação a linha 626, o superintendente disse que ela não vai ser totalmente desativada e que vai funcionar somente nos horários de pico, de 6 da manhã às 8 e de 4 da tarde até às 6. No intervalo desse período, quem deve atender a rota Beija-Flor Centro é a linha 456. Começou a funcionar no Polo Industrial de Manaus uma nova fábrica de placas e baterias para computadores e celulares. Ela vai gerar quase 300 empregos diretos. É a primeira unidade em Manaus da indústria de componentes que vai atender a Positivo Tecnologia, companhia que tem tradição na produção de aparelhos para o ensino, por exemplo. A fábrica de Manaus tem capacidade para produzir 1.100 componentes por hora. Aqui vão ser fabricadas placas e baterias para computadores e celulares. 270 empregos diretos vão ser gerados. São 1.500 indiretos. Acredita no Porto Seguro que são os incentivos da Zona Franca, que são resguardados pela Carta Maior, a Constituição Federal, e acreditou, inaugurou, gerando emprego e renda para o Estado do Amazonas. A fábrica foi inaugurada hoje com uma cerimônia. Conseguimos unificar a nossa capacidade produtiva aqui. Isso dá ganhos logísticos, dá ganho econômico, ganhos de todo tipo. E só fizemos isso porque acreditamos. Testamos com a grande fábrica de computadores e smartphones e agora com a fábrica de componentes. A companhia pretende ainda fazer novos investimentos no polo industrial de Manaus e contribuir com a educação, ciência e tecnologia. E investimentos como esse, sem dúvida alguma, ajudam a alavancar o crescimento da nossa economia. Nós estamos assim plenamente satisfeitos e felizes com a Positivo, que acreditou e que acredita no nosso modelo Zona Franca e que tem ampliado seus investimentos aqui na nossa cidade. Por meio de uma parceria com a empresa, o Corpo de Bombeiros agora vai usar um aplicativo para chamada de emergência. Ele é georreferenciado e indica o ponto exato da ocorrência. Ele foi desenvolvido por um bombeiro aqui do estado. Nós já vamos trabalhar com esse aplicativo, o sistema já está pronto. A gente já está utilizando o sistema em cara de experimentar internamente e agora a gente vai configurar os equipamentos que chegaram, que foram doados agora para implementar o sistema. O aplicativo começa a funcionar no dia 4 de outubro e não vai substituir os chamados pelo 193. Como o georreferencia a posição do solicitante, a gente tem como chegar lá no solicitante de forma mais precisa e diminuindo o tempo de resposta. E o aplicativo também você pode ter determinadas informações, tipo assim, como conter uma hemorragia. Ele vai ser lançado daqui a uma semana e será disponibilizado para smartphones com sistema Android. O prefeito de Manaus voltou a falar hoje sobre a aplicação dos recursos do Fundeb na folha de pagamento dos professores. As mensagens são de um grupo entre professores. Eles reclamam da falta de transparência na verba do Fundeb e já até traçaram cinco objetivos, entre eles reter a nota do terceiro bimestre dos alunos, boicotar o IDEB à Prova Brasil, ir para as escolas sem dar aulas e fazer uma greve geral até 2018. Eu, sinceramente, estou espantado. Me sinto no dever de proteger os professores que não devem se deixar embair por essas conversas que não são construtivas. Estamos às vésperas da Prova Brasil. Greve até 2015, para agora e volta em 2018, perdão. São coisas que não têm nexo com a realidade. A prefeitura acredita que esses docentes são os mesmos que fizeram uma manifestação na última sexta-feira. Além disso, o conteúdo das mensagens cita também um caso de racismo contra a secretária municipal de educação, Katia Chuaicá, ao chamá-la de Catirina, em um dos trechos. Chamam de Catirina, que é uma imagem, é uma figura cabocla, mas de três negras. A lei Afonso Arinos, que prevê prisão inafiançável para quem pratique racismo. Em meio a toda essa polêmica, durante a coletiva, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou que vai pagar a data base de 2017 dos professores no início do ano que vem. Isso tudo será resgatado já entre janeiro e o final do semestre inicial de 2018. Já o abono salarial não será pago. Arthur diz que o valor não conta para a aposentadoria dos professores. Ele afirmou também que o dinheiro do Fundeb foi investido na promoção de professores por tempo de carreira e títulos, e que é possível ver a prestação de contas pelo portal da transparência. Começou a funcionar hoje o novo prédio do Departamento Técnico-Científico da Polícia Civil, na Cidade Nova. Dois milhões de reais foram investidos. Foram mais de dois milhões de reais em investimentos. A Polícia Técnico-Científica do Amazonas recebeu novos computadores e materiais específicos para os trabalhos de perícia criminal. De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnico-Científica, hoje o Amazonas possui 192 peritos criminais, mas seriam necessários pelo menos 500 peritos para o melhor funcionamento dos trabalhos. O secretário de Segurança Pública do Estado diz que um concurso público agora seria de responsabilidade do novo governador do Amazonas. Nós estamos com esse quadro deficitário, estamos necessitando de concurso público, mas eu não poderia lhe informar agora, nesse momento, que é um momento de transição, quais serão os planos do novo governo com relação ao concurso público. Anualmente, são emitidos aqui cerca de 76 mil laudos e realizados 280 mil exames para esclarecer os mais diversos tipos de crimes, especialmente homicídios, que são a maior demanda. Por meio desse trabalho, é possível comprovar a culpa ou inocência dos réus, mas os peritos ainda tentam driblar dificuldades. Nós também precisamos de mais valorização salarial, porque todos do sistema de segurança pública foram valorizados e a perícia está pendente ainda dessa ação. Mas hoje a gente encerra um ciclo com a entrega de um prédio com estrutura humanizada, um prédio onde a gente vai poder colocar os peritos num ambiente com salubridade. As tropas que vão trabalhar em uma operação na região de fronteira ainda este ano estão passando por uma preparação. Hoje o Exército realizou um simpósio de logística humanitária. Mais de 300 militares participaram da palestra de abertura. Eles discutiram os últimos preparativos para uma operação em novembro na área da Tríplice Fronteira, em Tabatinga. Nós faremos um treinamento simulado e alguns treinamentos reais de ajuda humanitária. Nós vamos simular uma epidemia de cólera, uma epidemia gastro, nós vamos simular a presença de refugiados em grande número, como tratar com esses refugiados, um primeiro atendimento médico. Então terão várias simulações nesse sentido de ajuda humanitária. Alguns empresários aproveitaram a oportunidade para mostrar os seus produtos. Aqui nesse estande, por exemplo, tem várias munições de grosso calibre. Já aqui ao lado, uma embarcação de alta tecnologia. Tudo que foi exposto, provavelmente vai ser utilizado durante o exercício na Tríplice Fronteira. Vai também a parte de defesa, tecnologia de emprego dual, das empresas que vieram de longe, expor seu material aqui. E será uma oportunidade da gente ver da viabilidade do emprego na região do Amazonas, que é diferente de qualquer outra área do planeta. Outros países também vão participar do exercício militar, como Colômbia e Peru. O evento vai até o dia 28 deste mês no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Terminou na sexta passada a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. Mas depois dessa intensificação, a Secretaria de Saúde percebeu que muitas delas estão deixando de ser vacinadas. O choro da pequena Emanuele deixa a mãe apavorada. Mas ela sabe que é preciso levar a filha para se vacinar. Sempre eu fiz questão de vacinar, porque você sabe, né, as doenças estão por aí e a gente tem que cuidar enquanto é pequeno. Silene também tem o mesmo cuidado com a saúde da filha e não deixa as vacinas atrasarem. Ah, não há atraso, de jeito nenhum. Logo que fez a data de vir, eu já estou trazendo. Por que a senhora tem esse cuidado? Para não ficar doente, né, para preservar das doenças, porque a gente preservando já acontece, né, e se não preservar. Mas ainda tem muitos pais que precisam levar os filhos para vacinar, porque aqui no Brasil, por exemplo, há uma queda no número de vacinações. E durante essa campanha aqui em Manaus, mais de 50% das crianças estavam com as cadernetas desatualizadas. A gente esperava mais crianças e mais adolescentes. Não foi um número expressivo. E a gente reparou que 54% das crianças que compareceram estavam com cartão em atraso. E 64% dos adolescentes com cartão em atraso. Isso significa que não estão levando as crianças para vacinar. Casos de cachumba registrados nos últimos dias em Manaus refletiram na baixa procura pelas vacinas. Por isso, é importante sempre manter a caderneta atualizada. A vacinação, ela é importante porque ela prevê não só individualmente, como coletivamente. Então, a criança que não é vacinada, ela não está pondo em risco só ela. Ela está pondo em risco uma comunidade todinha. Mais de 38 mil crianças e adolescentes foram vacinados na capital. As doses mais aplicadas foram contra HPV, meningo, DTP e hepatite A. As vacinas continuam sendo oferecidas em qualquer unidade de saúde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música